Entrando agora na minha fala desta noite, eu quero dizer para os edis que alguém vai me estranhar nesta noite, porque para mim, que sou descendente de escravo, eu aprendi com o rei Salomão que tem hora de falar e tem hora de ficar calado. E o rei iniciou o seu provérbio dizendo que tudo tem o seu tempo. Podem ficarem tranquilos, que quando chegar hora de falar, eu sei falar e irei falar muito. Mas por enquanto, eu vou falar muito pouco. Eu sei que a minha fala nesta noite irá desagradar alguém. Há muitos que vão ficarem ofendidos com a minha fala nesta noite. Mas eu posso falar com grande orgulho, porque eu trabalhei para esse prefeito e votei nele. E ele está deixando muito a desejar. Eu venho a esta casa nesta noite para pedir o impeachment desse prefeito. E eu ainda confio nessa Câmara. Nesta Câmara composta de três advogados, dois servidores, que estão sofrendo a mesma coisa que eu estou sofrendo. A minha esposa, no requerimento que eu fiz a esta casa, que está nas mãos do presidente. A minha esposa é a camada. Pressão, 18 por 12. Diabete, uma hora está em 300, outra hora está em 40. E o médico examinou a minha esposa, esse esfolgado desse prefeito e esse secretário de saúde, meteu o exame na gaveta e deixou o exame lá engavetado. Sendo que a lei 10.741, em seu artigo 4º, vem dizendo que nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, opressão ou crueldade. E ainda vem, no final do artigo, ele diz que qualquer atentado contra o idoso por ação ou omissão será punido de acordo com essa lei. E esse prefeito meteu o exame da minha esposa na gaveta. E até hoje ela consultou no dia 13. E até hoje ele não liberou o exame. Sendo que, sendo que, escreva, preste bem atenção, senhores advogados. Sendo que ele recebe o dinheiro, recebe verba federal. Verba carimbada. Para mim, que sou descendente de escravo, sou analfabeto, eu sei que uma verba carimbada não pode ser usada em outro fim. Eu estudei, na época era auxiliar de escritório, que eu não tive como fazer contabilidade, que a nossa contabilidade foi transferida para a Lepoldina. Mas, uma verba carimbada está em fim específico. Diz da lei que se a verba for indicada, for orçamentada para comprar arroz e cabar o feijão, tem que ficar sem o feijão e guardar o dinheiro e não pode usar a verba em outro meio. E eu tenho, juntei um CD na petição. E o CD fala que ele desviou essa verba em outra finalidade. Nós sabemos que o prefeito bate no peito que fez o melhor carnaval da cidade. Enquanto ele deixa de pagar um exame de R$ 70,00, ele faz carnaval usando quase R$ 300 mil. E ele não pode fazer isso. Eu estou batendo na porta dessa casa para que os edis lêem a petição que eu fiz. Examine os autos, que está tudo juntado nos autos. Eu juntei o exame da minha esposa. No final do ano, o pediatra da minha neta pediu um exame de vista urgente, urgente, depois de seis meses que ele concedeu o exame e ainda foi decidido ameaçá-lo na justiça. Agora não está na petição a carta da ameaça na justiça. Mas se quiserem eu posso trazer a carta da defensoria assinada pela defensora. Aí é que ele resolveu dar o exame para a minha neta. A nossa cidade não aguenta esse prefeito mais. Eu fiz um voto, nunca mais voto em ninguém e não trabalho para ninguém. Porque às vezes você vai tentar tirar um ruim e coloca um pior. E ainda zomba de nós ainda. Acha que nós somos obrigados a sujeitar o desmando desse prefeito. E nós não somos obrigados, não. Por isso, eu sei que a lei complementar número 3, diz que a Câmara é encarregada a fiscalizar os autos do prefeito. Examine os autos. Juntei todos os documentos. Juntei o exame da minha esposa, da Ana Petição, o exame da minha neta e juntei o CD, que ele usou a verba vinda da área federal e usou em outra finalidade. E ele não pode fazer isso. Todos os vereadores sabem que ele não pode fazer isso. Ele cometeu um grande deslizo. Então eu venho essa noite para conclamar a todos os senhores. Coloca esse prefeito para fora da prefeitura. E coloca gente competente, gente que temente. Eu sei que muita gente irão falar de mim. Mas pimenta no olho dos outros é refresco. E eu ouvi uma senhora hoje elogiando ele que as pessoas que falam dele é porque tem inveja. E eu não tenho inveja, não. Trabalhei 56 anos de carteira assinada. Sou aposentado, vivo no que é meu. Os meus quatro filhos trabalham fora da cidade porque essa força oculta não deixa a firma vir para a cidade. Tem dois no Rio. Um trabalha na CBA lá para cima de Miraí e o Genro trabalha lá em Rodeiro porque não tem serviço nessa cidade. E eu estou lá sozinho com a minha esposa na cama e esses folgados pegam meu exame em gaveta e ficam gastando dinheiro. E depois falam que não tem dinheiro. Não tem por quê? Porque eles gastam naquilo que não é devido. Eu agradeço a oportunidade e peço que os senhores vereadores examinem todos os autos e vejam que eu estou falando verdade. E não só examine. Vai lá na minha casa. A minha esposa está jogada na cama lá esperando o socorro desses folgados que não têm responsabilidade com aquilo que assumem. Eu agradeço a oportunidade e muito obrigado.